combate à corrupção. De janeiro de 2019 a dezembro de 2020, foram 27 milhões de reais em combustíveis. Ontem, o Fantástico revelou o nome de dois deputados goianos envolvidos nesse esquema. E hoje nós tivemos acesso ao documento e descobrimos mais três parlamentares que entraram na lista do suposto desvio de dinheiro público. Na reportagem de ontem, exibida pelo Fantástico, aparecem na lista de possíveis irregularidades os nomes dos deputados federais, professor Alcides, do PP, e Francisco Júnior, do PSD. Hoje tivemos acesso ao relatório onde estão também nomes de outros políticos, como do deputado federal Glaustin da Focus, do PSC, que teria abastecido veículos de uma empresa e de pessoas que não fazem parte do gabinete. Só em janeiro de 2020, foram quase 800 reais com combustível. No relatório aparece também o nome do deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Em março de 2019, o valor pago com o dinheiro público do orçamento do parlamentar, só em combustível, foi de mais de 5.500 reais. E um detalhe chama a atenção. Uma das notas saiu no valor de 20 centavos. Os gastos com combustível do deputado federal José Nelto, do Podemos, também levantaram suspeita do observatório, com vários abastecimentos em um único dia e em grande quantidade. Entre fevereiro e abril de 2019, foram mais de 400 idas ao posto para abastecer. E em setembro, foram múltiplos abastecimentos no mesmo dia. Toda vez que o deputado ou um assessor do parlamentar abastece em um posto de combustíveis, emitido esse papelzinho aí, que o consumidor recebe, o chamado cupom fiscal, o político precisa juntar essas notas e entregar à Câmara a soma de todos os seus abastecimentos durante um mês. Os documentos nos mostraram, nos mostram, inclusive, é que vários desses abastecimentos, várias dessas notas fiscais foram emitidas com base em abastecimentos, centenas de abastecimentos por dia, abastecimentos feitos em nomes de pessoas que não fazem parte do gabinete e até abastecimentos feitos em nome de empresas. Então, quando a gente encontra uma nota fiscal ao consumidor emitida em nome de empresa, já está caracterizado, então, o uso indevido do dinheiro público. Mas tem um detalhe que chama a atenção do Observatório Político Socioambiental. É que as notas geradas lá no posto têm uma espécie de código, uma chave de acesso que permite confirmar, por exemplo, a veracidade do abastecimento e se foi feito tudo dentro da lei. Um dos problemas levantados pelo Observatório é que algumas notas apresentadas pelos deputados eram frias, não tinham cupons e nem dados fiscais dentro. Em algumas, os cupons até existem, mas esse especialista diz que os dados não têm como ser verdadeiros. As pessoas podem chegar, abordar um posto de combustíveis desses e dizer, olha, eu estou precisando de 5 mil reais de nota de combustível, 6 mil reais de nota de combustível. Ele pode emitir rapidamente, sei lá, uma série de cupons fiscais e consolidar uma nota fiscal. A reportagem exibida ontem no Fantástico apurou ainda que o suposto gasto exagerado com combustível do que o suposto gasto exagerado com combustível.